Posso vender ou alugar minha casa tombada, Maíra? A gente, achei muito fofinha essa pergunta. Sim, gente, você pode vender ou alugar sua casa sem problemas algum. No caso do aluguel, você deve sempre lembrar ao inquilino que é necessário conservar e manter a casa, porque se o poder público exigir alguma reparação, será sempre o proprietário que irá responder. Então, peça sempre ao inquilino para ele te ajudar a conservar sua casinha. No caso da venda, antigamente, o proprietário deveria anunciar ao órgão público primeiro da sua vontade de vender, que se tratava do direito de preferência, mas hoje isso não existe mais. Então, é super possível vender quando quiser. Viu? Então, até a próxima. Beijo, até mais.